Fico num momento pensando em você, sendo assim não consigo viver Você é tudo o que eu sempre quis E o que? E sempre sonhei na minha vida Só quero e fico pensando em você E sempre sonhei na minha vida Pensando só em você A roça gostosinho Quando estou longe viajo com a mente na busca de encobrar você Só vai afetar o meu coração E sempre sonhei na minha vida Só quero e fico pensando em você E sempre sonhei na minha vida Pensando só em você Fico num momento pensando em você, sendo assim não consigo viver Você é tudo o que eu sempre quis E o que? E sempre sonhei na minha vida Só quero e fico pensando em você E sempre sonhei na minha vida Pensando só em você Pensando só em você Quando estou longe viajo com a mente na busca de encontrar você Saudade Saudade afetar o meu coração E sempre sonhei na minha vida E sempre sonhei na minha vida Pensando só em você Pensando só em você Pensando só em você